Milton Sayag entra agora no programa pra qualquer coração apaixonado, ficar tri-apaixonado. Gente, é uma coisa de louco, é uma joalheria extremamente conhecida, só trabalha com joias. E a promoção é uma das maiores joias que você vai ter nesse dia dos namorados, inclusive pra você mesmo que você não tem namorado, aproveita e compra do mesmo jeito. Não é verdade, Mimber? Olha, vale quanto pesa. A tabela usada vai ser esta aqui. Correntes e pulseiras a R$ 25,00 o grama, brincos e anéis a R$ 30,00 o grama. O que quer dizer isso? Você vai pegar e escolher, por exemplo, eu escolho este par de brincos aqui. Eu acho que a minha namorada, no caso do homem, aliás, vai gostar. Vai amar. Ouro vermelho, ouro branco, ouro amarelo. Lindo. Tudo com certificado de garantia. Ok, 4,4 gramas. 4,4. Vezes? Vezes 30. R$ 30,00. R$ 132,00. Só que olha o preço da etiqueta, dá pra ver? R$ 280,00, cai pra R$ 132,00. E mais, em três pagamentos. Então não tem assim, ai, não tem dinheiro, então o que você ia gastar? Ah, R$ 30,60. Gente, é pra gente se encher de joias. Só mais uma. Aqui, olha, essa aqui é uma pulseira masculina? É a pulseira masculina. Deixa eu ver o preço aqui. Pra esquentar o dia dos namorados. R$ 210,00, R$ 4,2. R$ 4,2. R$ 25,00. Igual? R$ 105,00. Gente, é de enlouquecer em três pagamentos. Milton Sayegue entra no programa. E eu te garanto, você nem pense mais em sair, hein? Shopping Morumbi, só no Shopping Morumbi. Piso Lazer, 240-2121. Encha de joias esse dia dos namorados. Porque, olha, haja amor, hein? Promoção vale da sua defesa e do Shopping Morumbi. Haja amor.